10h30, a ouvidoria da polícia de São Paulo pediu o afastamento imediato dos policiais da rota envolvidos na morte de um assaltante na zona sul da capital paulista. Esse caso aconteceu na última sexta-feira. Bora com o Matheus Meirelles? Ele que vai atualizar pra gente então em detalhes. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Oi, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o live. Uma ótima semana a todos. A ouvidoria mostrou insatisfação com essa situação, pediu o afastamento imediato desses policiais envolvidos nessa operação da última sexta-feira, mas a Secretaria de Segurança Pública disse que até o momento esses policiais continuam trabalhando normalmente em meio às investigações. O vídeo dessa abordagem circulou, circula pela internet. Nesse vídeo é possível ver duas pessoas tentando assaltar uma moto de um casal, roubar essa moto que estava parada em um farol na zona sul de São Paulo, na Avenida Cecília Lotenberg, ali na chácara Santo Antônio, próximo ali a Santo Amaro. Logo o carro da rota se aproxima e são feitos disparos contra esses assaltantes. Um deles, o de 20 anos, ele consegue correr, mas é atingido e cai a alguns metros de distância. O outro, o menor de 16 anos, ele logo é abordado pelos policiais próximo à moto. Um dos policiais se aproxima do rapaz de 20 anos que está caído no chão e efetua mais um disparo. Uma mulher de 31 anos que passava, atravessava a rua ali no momento dessa abordagem, acabou sendo ferida, sofrendo ferimentos por causa de estilhaços de bala, foi atendida e foi liberada. O assaltante de 20 anos acabou falecendo em meio a essa operação. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, de fato, houve essa abordagem, que os policiais atiraram depois que um dos assaltantes apontou uma arma para eles. O menor de 16 anos, segundo a Secretaria, foi apreendido com o celular de uma das vítimas no bolso e segue à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado tanto pela Justiça Militar quanto pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Eu volto com você, Elisa. Obrigada, Matheus. Bom trabalho para você e para a gente, em segunda-feira, na área, que a gente tenha bastante pique, bastante energia.